Música Os anticorpos monoclonais são proteínas usadas pelo sistema imunológico para identificar e neutralizar corpos estirrâneos vírgula que podem ser bactérias vírgula vírus ou mesmo células tumorais Música Estas proteínas são específicas vírgula pois elas reconhecem uma voima especial vírgula ou chamado antígeno vírgula que vai estar presente nas células estranhas ao organismo Música Entenda como funciona o sistema imune. Os anticorpos monoclonais vírgula CMO adenosumab vírgula obinutuzumab ou os tecnumab e vírgula por exemplo vírgula são produzidos em laboratório vírgula muitas vezes idênticos a os encontrados no corpo humano vírgula que vão ajudar o organismo a combater algumas doenças Música Desta forma vírgula dependendo do anticorpo monoclonal usado vírgula estes remédios podem ser usados para tratar algumas doenças guirraves como osteoporose vírgula leucemia vírgula psoriasia implaca ou alguns tipos de câncer vírgula como o câncer da mama ou nos ossos vírgula por exemplo Música I-L-I-U-S-T-R-A-C-C-D-I-L-A-T-O-Q-U-U-E-R-P-R-E-S-N-T-A-O-M-O-D-O-D-E-A-T-U-A-C-C-D-I-L-A-T-U-O-D-O-S-A-N-T-I-C-O-R-P-O-S-E-X-E-M-P-L-O-S-D-E-A-N-T-I-C-O-R-P-O-S-M-O-N-O-C-L-O-N-A-I-S-A-L-G-U-N-S-E-X-E-M-P-L-O-S-D-E-A-N-T Anticorpos monoclonais incluem 2.1. TR-A-ST-U-I-Z-U-A-M-A-B-E-S-T Anticorpo monoclonal, comercializado como Herceptin, foi desenvolvido por engenharia genética e a vírgula a atacar especificamente é uma proteína que está presente em pessoas com determinados cânceres de mama e de estômago. Assim, vírgula a esteremédia é indicador para o tratamento do câncer de mama e em estado inicial ou com metastasez e câncer gástrico e em estado avançado. 2.Denosumab 2.C-O-M-E-R-C-I-A-L-I-Z-A-D-O-C-O-M-O-P-O-L-E-A-U-S-G-E-V-A-V-E-T-E-M-N-A-S-O-A-C-O-M-P-O-S-I-C-C-D-I-L-A-T-O-O-A-N-T-I-C-O-R-P-O-I-G-G-2- monoclonal humano, vírgula que interferen a sangue de uma proteína específica que torna os ossos mais fortes, vírgula reduzindo as chances de partirem. Desta forma, vírgula adenosumab é indicador para o tratamento da perda de massa óssea vírgula osteoporose vírgula câncer do açudo câncer em E-S-T-A-D-O-V-A-N-C-C-D-I-L-A-D-O-C-O-M-M-E-T-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O- 3. Obinutuzumab 2. Também conhecido comercialmente como gásiva vírgula tenasua composição anticorpos quer reconhecer média S-L-I-G-A-R-E-S-P-C-I-F-C-A-M-N-T-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O-A-C-O- 4. Os Tecnumab 2. Esteremédia também pode ser conhecido. Conhecido comercialmente como OSTELAR A. Ele compostou pelo anticorpombo, N-O-C-L-O-N-A-L-I-G-G-U-Mano, vírgula CNB proteínas específicas que são responsáveis por causar psoríase. Desta forma, vírgula esteremédia é indicador para o tratamento da psoríase em placa. . 5. Pertuzumab 2. Também conhecido como pirejeta, acento agudo, c-o-m-p-o-s-t-o-p-o-r-a-n-t-i-c-o-r-p-o-s-m-o-n-o-c-l-o-n-a-i-s-q-u-s-l-i-g-a-m-i-o-r-s-e-p-t-o-r-2-d-o-fator-de-crescimento-o-epidérmico-o-r-i-c-o-r-i-c-o-r-i-c-o-r-i-c-o-r-i-c-o-r-i-c-o-r-i-c-o-r-i-c-o-r-i-c-o-r-i A sim, perjeta é indicador para o tratamento do câncer da mama.com-o-t-o-m-a-r-a-n-t-i-c-o-r-p-o-s-m-o-n-o-c-l-o-n-a-i-s-os remédios com anticorpos monoclonais apenas deve ser tomado sob indicação médica, pois o tipo de anticorpo a usar e as doses recomendadas dependendo do problema e a tratada da sua gravidade Em grande parte dos casos, estes remédios são utilizados no tratamento do câncer, tratando-se de remédios antineoplásicos que devem ser usados segundo as indicações especificais dadas pelo médico e que necessitam de ser administrados em hospitais ou clínicas Criado por dois pontos equipe editorial do Tua Saúde Em grande parte dos casos, émusa que deve ser usados em hospitais ou clínicas? Em grande parte dos casos, émusa que deve ser usados em hospitais, tratando-se de remédios antineoplásicos com antineoplásicos e o município de câncer da mama.com-o-c-o-r-i